Codinho, eu tenho aqui, cara, 5 fichas. 5 fichas de cores diferentes, ó. Mostra aqui para o espectador. Mostra aqui para você. Misturei aí. Essa mágica aqui é a única mágica que eu já fiz de metalismo que não precisa de gimmick. Não tem gimmick. Ou seja, é mágica pura, é metalismo. Mágica consegue metalizar. Então, dê uma olhada aí, ó, nas fichas, vê que não tem marcação. Pronto. Escolha uma cor, escolha uma cor. Mostra lá para a câmera lá. Eu não vou ver não, olha não. Escolha qualquer cor que você quiser aí. Olhou? Escolheu a cor? Coloque entre as fichas aí e misture aí, misture. Segure aí as fichas aí, não deixa eu ver. Lembrou, né? Lembrei. O que você vai fazer agora? Você vai fazer aqui, ó, uma filhinha com 5 fichas, uma colada na outra aqui, ó. Certo. Pode colocar mais para cá, não é que eu vou usar? Coloque aqui, ó, 5 fichas aqui para baixo. Lembrando, lembra a posição que você vai colocar a sua ficha. Pronto, pronto. Lembra a posição. Se for na primeira, posição na segunda, mas faça uma filhinha com 5 fichas aqui. Lá vai. Ok? Vamos lá. Não precisa você mostrar para a câmera, só aqui mesmo, aí. Já. Encostou na outra. Encostadinha na outra. Próxima. Ó, lembrando aqui, ó, deixar aqui mais próximo de ti. Não tem, não tem fosso de nada e não tem fichas marcadas nem gimmick. O que é que você vai fazer? Você vai agora pegar, lembra a posição que tá na sua ficha, é isso? Lembro, lembro. Aí eu vou te fazer agora uma pergunta aqui, ó. Só uma pergunta. Essa ficha aqui, ó, que eu tô, a primeira, né? Sim. Do seu lado. Ela é a ficha que você escolheu? Não. Não é? Você pode falar a verdade ou mentir? É ou não é? Não. Não é? Você tira essa ficha e coloca aqui, ó, encostada na primeira aqui. Já foi. Pronto. Agora, faça a mesma coisa. Eu vou não fazer pergunta. Faça a mesma coisa. Remova mais uma ficha da sua direita para a minha esquerda. Remova mais uma ficha, ok? Removei a ficha? Removei. De acordo com a posição que você tinha deixado sua ficha, se foi na posição 2, 3 ou 4, remova a quantidade de fichas e coloque ao lado dessas aqui, ó. Remova a quantidade de ficha, viu? Já foi. Ok? O que você vai fazer agora? Ficar só quieto aqui que eu vou tentar agora adivinhar qual é a sua ficha. Vamos fazer o seguinte. É, vou pegar cinco fichas aqui aleatórias. Essa aqui não foi a sua ficha porque essa aqui é azul. A sua ficha não foi a ficha azul. Não. A sua ficha não é a branca. Não. Não é a vermelha. Na vermelha. Sobraram duas fichas. Isso é. Sobraram a ficha amarela e a ficha verde. Essa aqui não é a sua ficha. Você escolheu a ficha verde. A ficha verde. É isso mesmo? Confere. Mágica simples de mentalismo. Não precisa decorar nada. É feito sem gimmick. Não tem marcação nas fichas. Você pode fazer com qualquer objeto. Ok? Muito massa.